A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem me pegar, bola de boliche. Vem me pegar, bola de boliche. Flaixa laser! Tudo bem, a Elita está na torre. Como sempre, gente, bom trabalho. É isso aí, outro ataque de Zena cancelado, fim de outro ator. É, preparem-se para a viagem de volta ao passado. Então, essa equação que não conseguiram resolver mostraria a vocês que... Classe dispensada. E não esqueça no exercício de química para amanhã. Eu ainda prefiro o Odd, ele é tão engraçado. Eu ganhei um bônus para ir para fase 5. Legal. E aí, como foi hoje a aula da senhora Hertz? Divertida? A mesmíssima aula de antes do ataque de Zena, então foi duas vezes chata. Não importa. Você nunca vai ser bom em física mesmo. Hum, ora, se não é a Cici. Olá, Ulrich, querido. Posso falar com você um pouco? Olá, Ulrich, querido. Posso falar com você um pouco? Primeiro, não sou o seu Ulrich, querido. Segundo, não vou para o seu quarto explicar o exercício B da página 52. Como? Sabia que eu ia... Um ataque da Cici é quase tão ruim quanto um ataque de Zena e dez vezes mais chato. Nem me fale. Alguém aí está afim de dar uma fugida para dar uma volta na cidade? Eu estou fora. Tenho um belo encontro com a minha cama. E eu vou trabalhar no meu programa para materializar a Elita. Um dia desses eu vou conseguir. E você, Yumi, quer ir até a cidade tomar um sorvete? Não, hoje não. Preciso estudar um pouco. Estou muito atrasada graças a esse ataque de Zena. Eu te vejo amanhã. Tchau, Yumi. Até amanhã. Outra noite divertida. Tchau. Ai, precisa tomar um banho. Vai te deixar relaxado. Me conta como foi seu dia. Nada de especial. Vamos ver. Passei uma vergonha danada na aula de ginástica. Meu short rasgou. Imagina onde. Depois perdi meu estojo na biblioteca. E para acabar o dia eu briguei com a Marci. É, meu dia foi assim. Não, o que eu quis dizer, Odia, não parece que seu dia está sendo exatamente igual? Bem, é. Mas é normal. Não se esqueça. Tivemos as mesmas aulas de francês, inglês e física. E em Lyoko foi Yahoo para nós pela sétima vez. Yahoo para nós? É como eu chamo nosso plano de jogo. O que a gente usa para ajudar a Elita a chegar na torre e sair em salvo. Por que tantas perguntas, hein? Por nada. É que eu... Eu estou cheio disso tudo. Escola, Lyoko, de volta para a escola, de volta para Lyoko. É o quinto ataque de Zena esta semana. Eu também estou cheio do que acontece comigo, Kayumi. De vez em quando eu acho que ela não... Não gosta mesmo de mim. Eu acho que ela não sente... Nadinha por mim. Tema. Tema? 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 Tema nãostre. Tema? 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 Oi, Emily. Olá, Ulrich. Estou procurando o Jim. Você viu ele? Não, não vi. Tudo bem. Boa noite. Eu não acredito. Será que ela está afim de mim? Ulrich, se você é sonâmbulo, ande no seu quarto. Oi, Jim. A Emily está procurando por você. O que ele está fazendo com a Amy? Por que eles estão tão animados? Oi. Que tipo de jogo ele está fazendo? Ele está só conversando. Está com ciúmes? Eu? Com ciúmes da Emily? Você está brincando. Estou sabendo que ela é um ano mais velha do que ele. Quer saber? Você também é um ano mais velha do que ele. Acho que está esquecendo disso. É, bom, não é a mesma coisa. Sou o namorado do Ulrich. Quer dizer, sou a melhor amiga dele. Sabe, o Ulrich anda muito pra baixo esses dias. Se ele quer falar com outra garota, você não precisa achar nada demais. Quem diz que eu acho? Essa máquina está tirando com a minha cara. E ele nunca mais se meteu de novo. Ei, duas novidades. Ulrich sem a Yumi e Ulrich com a Emily. Emily? Como é metida? Muita coragem dela de ir atrás dele. Se a Yumi caiu fora, eu sou a próxima. Falando da Yumi, ela não está custando muito. Nem você, Cícia. Cala a boca! Acabei de ter uma tremenda ideia que vai fazer o Ulrich ser meu. Que belo romance está tendo ali. Já faz dois meses, nada mal. Como? Eu pensei que sabia. O Ulrich não te conta tudo. Vocês estão tão chegados. Eu decidi desistir dele. Ele não tem jeito. O melhor que faça é esquecer ele. E se fosse você, faria o mesmo. Mas não é, Cícia. Então vê se fica na sua, tá legal? Que idiota. Quer dizer que não sabia? Cícia, se importa de explicar sua estratégia? Jeremy. Zena lançou outro ataque. Está sentindo pulsações? Estou na região do deserto e estão bem fortes. Eu nunca vi ele tão ativo como está agora. Desculpa, gente. Precisam voltar. E agora? É, como dizem. A gente tem que fazer o que é preciso. O Ulrich desligou o celular. É, ele está muito ocupado com a Emily. Espera, eu vou avisar. Não, Yumi. Espera. Quer dar uma volta, Ulrich? É bom relaxar e não ter que pensar. Ulrich! Vem aqui um segundo. Oi, Yumi. Eu já volto, tá bom? Odeio perturbar você, Romeo. Mas o Jeremy está tentando falar com você. Zena acaba de acordar. Zena de novo? Vai indo, eu já vou. Como assim vai indo? Calma, Yumi. Tá bom, eu vou ficar. Mas primeiro me fala o que está rolando com vocês. Não está rolando nada. Eu gosto dela. Estamos nos dando bem. Não sei qual o seu problema. Isso está te incomodando? Incomodando? Não é só que... Que você podia ter me contado. Como amigo, né? Ah, entendi. Você pensa na gente como amigos. Queria saber o que pensava. Agora eu já sei. Isso mesmo, somos amigos. Nada mais. Mesmo porque é assim que você quer. Mas com a Emily, não. Ulrich! Tá legal. O que significa pra você? Seja honesta, tá? Pra eu ser honesta? Você e a Emily estão juntos há dois meses e não fala nada. E pede pra eu ser honesta. De onde você tirou isso? Eu e a Emily não estamos... Ah, esquece. Eu não vou ficar me defendendo pra você, tá? Tchau. Tá legal, tchau. É só o que tem pra dizer. Ulrich. Oh, Jeremy. É, eu falei pra ele. Ele tá indo pra aí. E eu também já tô indo. Agora que o segundo ato acabou, o ato final será meu. Será seu? Mas e a Emily? Oh, para uma profissional, ela não é problema. Em exatos 30 segundos, Ulrich estará em meus braços. Até mais tarde. Ulrich, querido, tenho que te falar uma coisa. Eu não posso esperar mais. Sissi, querida. Em condições normais, eu diria pra ver se estou na esquina. Mas desta vez vou ser menos educado e só te ignorar. Uns 30 segundos acabaram. Tá tudo bem por aqui. Nenhum curto-circuito, nenhuma invasão de insetos, nem terremotos, e por aí. Estou chegando na torre ativada, mas nenhum dos monstros de Zena apareceu ainda. Se não fosse pelas pulsações, não teria outro sinal de que Zena está atingindo. Será que é uma nova tática dele? Esse ataque for diretamente a nós. Por exemplo, essa briga entre Yumi e Ulrich. Suponha que Zena esteja usando o Emily pra confundir a gente. Tenho uma ideia melhor. Zena tá usando teorias ridículas pra distrair a gente. O que deu em você? Eu só tô tentando ajudar. Dá um tempo, Od, tá legal? Fica fora disso. Fiquem calmos. Eu acho que um de vocês podia ir dar uma pesquisada lá em Lyoko. E aí? Quem vai primeiro? Dá pra falar um de cada vez? Manda o Ulrich, Jeremy. Ele precisa se divertir. Ele adora ir pra Lyoko. Não, as damas primeiro. Olha, eu tô ficando cheio dessa briguinha. A Elita precisa da gente. É uma emergência. Então vão os três agora pros scanners. A Elita? A ajuda tá chegando. Deixa eu te avisar. Yumi e Ulrich estão um pouco, como você diria, bichados. Você tá querendo dizer que eles estão brigando, não está? É isso aí, A Elita. Vou transferir vocês pra região do deserto. Não esqueçam que precisam proteger a Elita, os três juntos. Tá legal. Vamos lá. Transferir e Ulrich. Transferir Ulrich. Transferir. Ótimo. Scanear Ulrich. Scanear e Ulrich. Scanear. Ótimo. Virtualização. Hã? Oi. Oi, A Elita. Escuta, A Elita. Tinha um vírus na hora da transferência. Eles estão... Relaxa, Jeremy. Estão todos bem. São os salvos e prontos para agir. Eu não sei o que aconteceu. Vou rever o programa. Vamos ver o que aconteceu. Mas que zona é essa? A Elita. Eu acho que a subvapuladora foi infectada por um vírus. Então foi a que Zena atacou. Mas que doido. Por que Zena ia querer se infectar? Nunca se sabe o que Zena tem na cabeça até ele fazer. Só se ele tá querendo modificar o programa que ele não tem acesso. Mas qual? Eu não sei. Mas parece que ele quer mudar as regras, hein, Lyoko? Eu tô com um mau pressentimento. Nós temos que verificar tudo isso melhor. Tem que ter uma torre desativada bem perto de vocês. Tá legal, tô indo. Espero que vocês não se matem enquanto ficarem sozinhos. Tchau. 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 Temos que ser só mais cuidadosos, só isso. Uma coisa certa, a Zena nos pegou mesmo. E é melhor não errarmos dessa vez. Isso vai deixar a luta mais animada. Eu tenho que desativar a torre rápido antes que Zena tenha a chance de concentrar sua força, hein? É a solução mais segura. Rápido, mas cuidado com os monstros. Enquanto isso, vou tentar me livrar do vírus. Escuta aqui, Zena. Você acha que pode me impressionar com essa droga de vírus barato? Está completamente errado. Não vai dar para fazer funcionar. Zena arregaçou por completo os circuitos. Só tem uma única solução possível. Mexer direto no hardware. Deve ter um acesso por aqui, em algum lugar. Eu só preciso encontrar. Deve ter um acesso por aqui, em algum lugar. Não. Deve estar no painel da supercalculadora. Não, nem pensar. Aqui está tudo bem fechado. E agora? Ah, não. Zena, você é bem pior do que eu pensava. Jeremy, como está indo? Jeremy! O painel de acesso. Se eu ajustar o guincho, eu posso descer até lá. A torre está lá. O painel de acesso. Eu não tenho medo, Zena. Só preciso trocar os circuitos que você mexeu e você se dana de novo com o das outras vezes. Agora acabou. Se a gente tentar passar por eles, tamo ferrado. Nunca se sabe. Só precisamos aguentar até a Elita por o código. É hora do Yahoo. Yumi, você pega o caranguejo. Eu e o Odd pegamos os megatanques. A Elita, vai, corre! Uriki, eu... Tenha cuidado, Yumi. Você também, Uriki. Vai rolando! Flacha laser! Tá! Yumi! Estou indo! Beleza, estava bem. Beleza, não! Tudo bem, eu te peguei. Ulrich... Ah! Eu ainda prefiro o Odd, ele é tão engraçado Eu ganhei um bônus pra ir pra fase 5 Legal Que belo romance, não acha? Já faz dois meses Verdade, dois meses? Tanto assim? Olha lá, Yumi Até mais tarde, Emily Até mais O amor não é lindo? Oi, tava esperando você Eu também Dois meses é muito tempo Mas a Cici tava me fazendo companhia Obrigado Bando de idiotas Yumi Sabe sobre o que aconteceu em Ryoko? Bem, o que quase aconteceu Agora que falou Prefiro que não conte nada pro Odd nem pro Jeremy Pelo menos por enquanto Tá Tá legal, não conto Vamos, Uriki Não esquece que temos aula da senhora Hertz mais uma vez Não foi tão chato em Ryoko, foi, Uriki? É verdade, Odd E aprendi uma coisa também Uma coisa super importante Tchau 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 Tchau